E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um tour pelo celular da Antonella, na parte 2. Ela tá escondendo o celular, que ela não quer mostrar. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso. E por que você gosta do celular? Por que você não quer mostrar? É que eu não quero mostrar o meu celular, porque eu não ensino uma lição, porque é um Inverger. Não, eu não ensino um Inverger. Inverger, nem existe essa palavra. Inverger. A Mulher Maravilha fala, oi Mulher Maravilha. Pega lá teu celular, garota. A gente fez um vídeo, olha ali a bagunça, ela guardou. Olha, eu sei que a minha tela é um pouquinho feia, mas pra mim ela é maravilhosa. Por que feia? Ué, se você acha linda, é linda. Ô gente, teve um vídeo aqui no canal que a gente fez um tour pelo celular da Burnita. Que ela tem um celular, né? Mostra o celular. Ó, o celular dela. O que que é esse adesivo aqui? Eu colei. E aí, vocês amaram muito? Sabia que eles amaram muito? Viralizou. Viralizou. Eles são fofoqueiros, sabia? Ah, fofoqueiros. Gosta de cuidados. Ó, todo mundo que assiste é louco, é fofoqueiro. Todo mundo aqui, ó, que me assiste é fofoqueiro, é louco, muito louco, biruto. Por quê? É isso aí mesmo. Você é? Sim. E aí, eles amaram. Eles assistiram todo mundo. E aí, eu resolvi fazer parte... Dois. Parte dois. E se eles gostarem muito, a gente faz parte três. Mamãe, eu vou assistir. Você vai assistir? Olha, eu tô nela... Fala pra eu ter que deixar o quê? Se vocês não deixarem... Deixar um like. Se vocês não deixarem o like, a gente não vai mostrar. Porque ajuda muita gente. Isso, fala. Se vocês não deixarem, a gente tá esperando. Se vocês não deixarem o like e nem se inscrevam no canal, eu não vou mostrar. É. Ó, eu vou dar um tempo. O olho dela parece que ela levou um soco. A gente passou... Tô esperando. Rímel pra ir no balé e não saiu ainda, faz uma semana. Tô esperando ainda. Acho que eles já foram. Não tá dizendo nada. Acho que eles já foram dar o like. Deixa eu ver. Deram, Totô. Deram. Então, bora. A gente vai fazer um tour. A gente já fez um tour mostrando os WhatsApps. Agora, deixa eu tô achando uma louca. Gente, sabe o que a gente faz agora? A gente vai olhar no Instagram da Antonella. O que ela anda vendo? O que aparece no Explorer? Vai se... Sabe Explorer? Deixa eu te explicar pra vocês. É aquela abinha, é uma abinha assim de lupa que... Você sabe o que que é? Que lá, de acordo com o que você mexe... Fica tudo que eu mexo mais. Isso. De acordo com o que você mexe no Instagram, aparece naquela lupinha. Sabe? Que nem no meu Instagram, no meu celular. Tem várias frases, tem algumas músicas, né, né? Eu tô com o Instagram já, eu vou escuro. Você vai escuro o Instagram? Tá aqui. Vai, vamos mexer, vai. Mostra que você trocou a sua capa, que bonitinha. Gente, eu troquei a minha capa. É um gatinho bem bonitinho. Gatinho ou porco? Eu achei que era um gato porco. É um gato com vestido de porco. Gente, não pode ir mais fundo. É muito fácil sem a tela, cara. Nossa, gente. Tá, mas sai daí. Olha, gente. Ih, esse é o fundo de tela. Que fofinho. Olha aqui, gente. Ah, ela quer mostrar aqui, ó. Quando você vai no teclado. Dá o que eu quiser. É pra mamãe? Sim, você e eu. Eu achei isso aqui. Mamãe, olha que legal. Eu tenho um aplicativo que... O quê? Um aplicativo que eu coloquei aquela tela de bloqueio, essa tela e essa tela aqui do celular. Essa tela aqui, olha o que ela faz. Nossa. Eu posso desenhar o que eu quiser. Que maluco, mas aí não vai pra mim não o desenho. Não. Ah, por isso que foi várias letras. Sim. Então vai, me dê o celular aqui. Vamos ver. Vamos, mamãe. Bota a senha aí. Tá, e na hora que a gente abre aqui o Instagram, já tem essas pessoas aqui. Eu até sei quem é. Quem que é essas pessoas? É o Voight. Você assiste a Emily Vick? É a Emily Vick. Tá. Robson. Ó, o Explorer do Instagram é aqui, ó, gente. Aqui, diante do... Tudo que eu tô pesquisa, vai aparecer. Vamos ver o que ela fica vendo. Tem coisa pra cima. Tem coisa pra cima. Tá bom. Ó, olha o que ela fica vendo. Bichinho de pelúcia. Inclusive, ela vai ganhar... Eu vou ganhar. Ela vai ganhar esse aqui do papai dela. Olha que legal. Será que ele vai respirar de verdade, filha? Sim. Será? Porque não deve ser todos que respiram. Não, mãe, tem. Olha aí. Será que ele é grande? Não, desse tamanho. Então, ela fica pesquisando brinquedos. Que isso? Olha que... Dando mamãe dela. Dando mamãe dela. Acho que é errado. Então fica assistindo. Ai, meu Deus. Ai, cara. É isso que você fica assistindo? Chupando chupeta. Pera. É isso que você fica vendo, Dando Mela? Cadê que mais? A vaca. Olha lá. A vaca fazendo aniversário. Meu papai falou que compra. Que compra uma vaca de verdade? O que mais dá pra gente ver que tem aqui são animais. Olha lá, ó. Você gosta de coisinha de animal? Uhum. Car magic. Olha. Car magic. Fica pesquisando batom também? O que que é isso aqui? Esses dois casais aqui, hein? Sei lá. Cachorro cagando? Não, tô falando. Não, tô falando. Ó, você vai ser veterinária? Não. Até uma coruja. Eu amo essa coruja. Acho coruja... Se você quiser conhecer a pessoa pelo Instagram dela, você entra aqui, ó, tá? Entra nessa abinha e vai ser o que ela pesquisa, a vida dela, ó. Maquiagem também, eu tô dela ficando vendo. É que eu vejo que essa menina fez igualzinho. Jogo Palmeiras vs. São Paulo. Achei que era Corinthians. Nossa senhora, abriu um pouco. Ai, gente. Gente... Ah, isso aqui tava demorando pra aparecer um Bob Esponja. Olha as coisinhas. O que é esse do Bob Esponja? Olha esse gato. Isso é o que a Antônia lava. Vamos ver o que que ela me manda? Nossa. Mãe. Vamos ver o que que a Totô fica mandando pra mamãe no Instagram. Ó, aqui aparece tudo. Aqui. O que você mandou. Os vídeos que a Totô fica me mandando. Eu o dia todo na tela de bloqueio do meu namorado. Não, mamãe. Isso daí sabe por quê? Ah, é pra gente. Ah, é pra gente abaixar e fazer? E a gente se conversar, sabe? Aí mostra o aplicativo, gente. Se vocês quiserem. Nossa, não me tirou. Massinha de boi. Ah, é pra gente fazer essa massinha. Tá bom. O que mais? O que que é pra gente fazer isso aqui? Isso aí. Eu te contei por causa que, olha... Faz uma canetinha, você bolha devagarzinho. E aí você tira, você coloca de novo. E aí... E aí, ó... Pega o papel. Pega o papel. Coloca. Espera um pouquinho. E aí, olha... Tira. E aí você coloca ele em você. E aí... Você molha um pouquinho de água. E aí... Vira uma tatuagem. Você tirar uma tatuagem. E ela fica me mandando pra gente fazer igual, gente. Vai nos próximos. E aí... A gente tem que virar e ir clicando aí, filha. Qual? Todos esses foram que você me mandou. Mostra um aí que você acha. Mamãe, eu quero mostrar pra você. Por quê? O que é isso aqui? Não. Você quer fazer isso? Não. Mamãe, eu te mandei isso daqui pra quando sua calça tá larga. E aí é só você fazer assim, entendeu? Ó, quando a calça de vocês estiverem larga, vocês fazem isso. Não é isso, brincadeira. É a areia que tem dentro? É farinha. Farinha. Amarra. Desenho com uma canetinha pernamente e pronto. Legal. Próximo. Outros aqui? Esse é o joguinho do TikTok. Nossa. O que que é o sapaquinho aqui? Não. Sai. Que isso? Ai, eu tô delocida. Por que você me mandou isso? Você me mandou isso? Bom dia, princesa. Por favor, senti uma bloca. Que nojo. Só que você tem medo de rato, né? Sim. O que mais você me mandou? Ela manda tanta coisa, gente, que eu acabo... Eu amo você. Ah, olha o que ela me mandou, gente. Ela quer isso aqui de dia das crianças. Mas eu falei que não vai dar. Cadê o som? Porquinha mais fofa. Falei pra ela pedir de Natal. Quando anda. Tem o narizinho mais fofo. Para dar beijinhos de esquimó. Ela adora a sua mamadeira. Nossa, eu tô... Eu te amo, Pigly. Minha porquinha de estimação. É da fã. Ela queria de dia das crianças, né? Hein? Mas e se você não ganhar? Você não vai ficar triste, né? Não. Aqui, aqui, aqui. Vamos fazer esse hoje? Vamos fazer esse hoje? Vamos. Aí ela fica mandando essas coisinhas pra gente ver, gente. Ai, que maluca. Caiu. Uma hora que ela fica no celular todos os dias, dá pra fazer tudo isso. Olha isso. Um rato de novo aqui, meu. Ai, que nojo. Eu vou saber se tem nojo. Gente, olha isso aqui. A cara dela é no final. Você tem que ver. Olha a cara dela no final. Que lindo. O zoião dela. Tudo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, cara. Isso aqui a Totô ama fazer e ver isso aqui, ó. Como que é o nome disso, filha? Squish. Squish. Falando nisso, a gente não comprou algodão pra fazer squish, né? Uhum. Isso eu falei pra você comprar. Você esqueceu. A Totô faz isso o dia inteiro, gente. É que eu amo. Tem muitos vídeos. Vamos ver um abraçado pra gente finalizar. Pra ver. O que que é isso? Você mandou pra mim. É pra você não rocar. Pra mim não o quê? Ó. Esse negócio aí, você compra e você não ronca. Mas eu ronco? Muito. Vou falar, tá? Ó. Essa menina ronca que nem você. Tem, né? Ó. Eu não vou dar pra comprar isso. Então é isso, gente. Vocês viram? Uma filha dessa, eu não preciso mais de inimiga. A cara dela, ela não tem nem dizendo que eu ronco. Eu deixo ela mexer no celular. Não são todas as crianças que tem um celular. E a bonita tá aqui, ó. Achando que tá certa ainda. Será? Eu tô certa. É. Ai, gente. Então isso vai ficando por aqui. Pra gente ver mais ideias, né? Pra gente fazer aquelas ideias que eu te gostei. Pra gente fazer. É. A gente vai gravar alguns vídeos agora. A gente vai gravar alguns... Algumas ideias. E se vocês gostaram do nosso tour pelo Solar da Totô... Tour não, né? Só pelo Explorer. Não tem nada de mais, né? Tudo bem as coisinhas que ela tá pesquisando. Porque são coisas de criança. Se tivesse alguma coisa ali que não era de criança... Aí eu criei. Então tá tudo bem. O vistoriado tá ok. Pode continuar mexer. Não tem nada de mais. Só coisas de crianças. E criança deve viver coisa de criança, né? Então é isso. Se vocês gostaram, tem que fazer o quê, Tô? Faz um microfone. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixam um... Vai. Inscreva no... Canal. E dizem que ama a... Eu. Mamãe. Eu. Mã, mãe. Eu e ponto final. Sabe o que eu tava pensando de gravar esse ano de semana? Um cinema na sala e gravar um vídeo pra eles. Sim. Sabe com uma cabaninha? E a gente vai ficando por aqui. Tchau pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Vai com o pé, vai com o pé. Tchau. 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 Tchau.